Eu vou-te provar que só foste aumentado em 13,64€ em menos de 60 segundos e com muita calma. Em 2022 o aumento do salário foi de 55€, mas a inflação foi de 7,8%. Então se fizer 705 mais 7,8% dá 54€ no Bateró. Como foste aumentado em 55€, só foste aumentado num cento na verdade. Já em 2023 foste aumentado em 60€. Mas a inflação foi de 4,3%. Então se fizer 760 mais 4,3% dá 32,68€. Este é o valor real que foste aumentado este ano. Mas como o ano passado só foste aumentado num cento e se dividires este valor por 2, dá uma média de 16,34€. Então nos últimos 2 anos foste aumentado realmente em 16,34€ em cada um dos anos. Se queres continuar a saber as verdades que ninguém te diz, segue-me e partilha este vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí